Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Economia cresce 1,5% em julho, é o melhor resultado em seis anos. Brasil cria mais de 100 mil postos de trabalho no mês de agosto. Produção de grãos no país deve ultrapassar 195 milhões de toneladas, um novo recorde da safra. O Notícias da Semana começa agora. Mais um recorde na produção de grãos no país. A safra 2013-2014 atinge 195 milhões de toneladas. A soja foi o maior destaque, com mais de 4 milhões de toneladas. A produção brasileira de grãos da safra 2013-2014 deve alcançar mais de 195 milhões de toneladas. Resultado recorde que ultrapassa em mais de 6,5 milhões de toneladas a safra anterior. A soja foi o destaque, com produção de mais de 86 milhões de toneladas. O padrão tecnológico cada vez mais, os produtores estão utilizando no campo, produção de padrão tecnológico cada vez maiores ou melhores ainda, o que mitiga um pouco desse risco e aumenta ainda com eficiência essa questão da produtividade. Não faltou dinheiro, não faltou crédito e investimento para a agricultura. O total de área plantada também aumentou. Enquanto na safra 2012-2013 ultrapassou 53,5 milhões de hectares, na safra 2013-2014 chegou perto dos 57 milhões de hectares. Mas esse não foi o único fator que contribuiu para o recorde da safra. O clima também ajudou. O clima realmente trouxe impactos, foi um fator preponderante nos números dessa safra, mas tivemos aí a condição de normalidade na parte final da safra que, enfim, recompomos o número e tivemos a maior safra de grãos da história. Já o IBGE estima que a produção de grãos no mês de agosto ultrapasse 193 milhões de toneladas. O resultado é 2,8% maior do que o registrado em 2013. O destaque na colheita foi para o arroz, o milho e a soja. Juntos, eles somam mais de 90% da produção. E a soja também tem tido um papel importante nas exportações. A venda do produto para o exterior ultrapassou os 27 bilhões de dólares entre janeiro e agosto, um aumento de 9,5%. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o setor de carnes foi o segundo que mais exportou no período, atingindo 11 bilhões e 300 milhões de dólares. No primeiro semestre do ano, as exportações do agronegócio registraram um total de 67 bilhões e 610 milhões de dólares. Na hora de encher o carrinho, muita gente pechincha e procura os melhores preços. Os consumidores podem acessar na internet a lista de produtos que são vendidos nas CEASAS de todo o país. Todo dia de feira, a CEASA do Distrito Federal, que vende frutas e verduras no atacado e a granel, vira uma verdadeira bolsa de valores, onde os preços dos produtos variam de acordo com a procura. Para fazer uma boa compra, a palavra de ordem é pesquisar, como diz a cozinheira de restaurante Rosângela Araújo. Eu compro uma caixa, eu vou comprar uma caixa de tomate de 50, eu vou em outra de 30, vou em outra de 20, aí eu compro mais barato, economizar um pouco. Para tornar mais fácil a comparação de preços entre os CEASAS de todo o país e permitir acompanhar a variação dos valores de frutas, legumes e hortaliças ao longo das semanas, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, está disponibilizando na internet as cotações dos principais produtos comercializados. Além dos preços, a página traz também informações sobre volume e cidades de origem dos artigos. O motorista Firmo Batista, ao saber da novidade, se interessou pelas informações que estão na internet. Quando a gente vem para fazer a compra, você já sabe o que está mais em conta, você já sabe o que você procurar. Agora eu vou examinar o site, mas eu vou ver se o desconto que eu consegui aqui foi suficiente. O gerente da Conab, Nilton Araújo Silva Júnior, explica a importância das CEASAS serem a referência no monitoramento dos preços. Dados do IBGE apontam para um total de 55 milhões de toneladas que são produzidas entre frutas e hortaliças no país. Essas CEASAS, elas representam em torno, quase em torno de 20 milhões de toneladas. Ela é uma referência muito grande. E aí, quando essas mercadorias chegam nesses entrepostos para serem comercializadas, esses entrepostos funcionam como uma bolsa de valores, uma bolsa de mercadorias. Por quê? Porque ali pode-se notar a quantidade e a qualidade de cada produto e a demanda que ele vai ter é relacionada, é equacionada com a oferta. Todos os dias, a página na internet vai disponibilizar dados de 48 produtos, que representam mais de 90% do consumo dos brasileiros. Foi regulamentada esta semana a lei que traz mudanças na cobrança de impostos de micro e pequenas empresas. O chamado Super Simples vai beneficiar mais de 450 mil empresas e incluir 142 atividades da área de serviços. Atualmente, o Simples Nacional funciona assim. Ele divide as atividades econômicas em três faixas de rendimento. O microempreendedor individual, que tem renda de até 60 mil reais por ano. A microempresa, com até 360 mil reais por ano. E a pequena empresa, com rendimentos de até 3 milhões e 600 mil reais por ano. O Simples Nacional unifica oito impostos federais, estaduais e municipais e, por conta disso, reduz o volume de impostos cobrados das empresas. Mas o sistema privilegiava a indústria e o comércio e agora está passando por mudanças. A principal delas é a expansão do setor de serviços, com a inclusão de outras categorias profissionais. As novas regras valem a partir de janeiro do ano que vem. Entre as mudanças no Simples Nacional, que agora passa a ser chamado de Super Simples, estão as seguintes. A União pode reduzir ou isentar a cobrança de impostos federais, como o PIS-PASEP e a COFINS, e os estados podem fazer o mesmo em relação ao imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços para os produtos da cesta básica. O Comitê Gestor do Simples Nacional, ligado à Receita Federal, tende a aprovar qualquer pedido de nova informação ou declaração às micro e pequenas empresas. Microempresas com rendimento de até 360 mil reais por ano podem solicitar aos estados a cobrança de um valor fixo de ICMS por mês e aos municípios um valor fixo mensal de ISS, que é o Imposto sobre Serviços. O empregador que contratar os serviços dos microempreendedores individuais não vai precisar mais recolher 20% do salário pago para o INSS. Ficam fora os serviços de hidráulica, eletricidade, pintura, carpintaria e manutenção de veículos. Além dessas mudanças, vão ser incluídos no Super Simples 142 novas categorias. 135 vão ser regulamentadas em dezembro e sete já foram regulamentadas nessa segunda-feira. Entre elas está a deste corretor de imóveis, que tem uma empresa no ramo há seis anos em Brasília. Ele não faz parte do Simples Nacional e paga os oito impostos que são cobrados da atividade imobiliária de forma separada pelo chamado lucro presumido. Mas com a regulamentação da lei, o corretor vai aderir ao Super Simples em janeiro do ano que vem e já sabe o que vai fazer com a economia que vai ser feita no pagamento de impostos. Quando você diminui essa carga tributária, você tem a possibilidade de gerar mais empregos, contratando mais pessoas para a prática dessa atividade e, consequentemente, você tem condições também de fazer outros investimentos. Você pode, inclusive, melhorar as instalações, você pode investir em maquinário, ou seja, você pode dar uma celeridade na sua empresa, ou seja, fazendo com que ela possa crescer. Mais facilidade na hora de fechar uma empresa. Agora não vai ser mais necessário apresentar certidões negativas de débitos tributários, previdenciários e trabalhistas quando for encerrar um negócio. A medida baseada na lei que criou o Super Simples vai trazer mais economia e agilidade para o setor. É um avanço histórico. Hoje a sociedade clamava por isso há muito tempo. Inclusive achavam que era impossível se alterar essa regra. Ela acaba de ser alterada dentro do Congresso Nacional, foi alterada, como forma de simplificação. O Brasil precisa simplificar. Nós vamos começar por Brasília no dia 30 de setembro. Será um projeto teste, piloto, de funcionamento de sistema de baixa entre a junta e a receita. Isso testado e aprovado, já no mês de outubro nós estaremos em todas as juntas comerciais do Brasil, dando baixa na hora da empresa que quer ser baixada. E para incentivar ainda mais as exportações brasileiras, o governo federal vai destinar mais de 167 milhões de reais para o setor. O programa de financiamento, voltado especialmente para as micro e pequenas empresas, vai levar recursos direto ao exportador brasileiro. Podem participar empresas exportadoras de bens e serviços, com faturamento bruto anual de até 600 milhões de reais. A economia brasileira cresceu 1,5% no mês de julho, em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados pelo Banco Central. É o maior resultado dos últimos seis anos. O chamado Índice de Atividade Econômica do Banco Central é considerado pelo mercado como uma espécie de prévia do Produto Interno Bruto, o PIB. No acumulado dos últimos 12 meses até julho, o índice do Banco Central revela um aumento de 1,14% na atividade econômica brasileira. E a geração de empregos com carteira assinada em agosto foi a maior dos últimos três meses. No mês, foram criados mais de 100 mil postos formais de trabalho em todo o país. Os destaques foram para os setores de comércio e serviços. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho mede o nível de emprego formal no país. No mês de agosto, foram criadas 101.425 novas vagas de trabalho com carteira assinada. O setor de serviços foi o que mais gerou empregos. Foram 71.200 novas vagas. Reflexo, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, do maior poder aquisitivo da população. O comércio também teve destaque. Foram 40 mil novas vagas. Contratações já para reforçar o atendimento durante o período de festas de fim de ano. Por regiões, o Norte e o Nordeste foram as que mais abriram novas vagas de trabalho em agosto. Já a indústria mostrou tendência de recuperação, com menor queda de emprego quando comparado ao mês anterior. Em agosto, foram extintas 4.111 vagas. No mês de julho, o número chegava a uma redução de 15.392 postos de trabalho. A indústria está se recuperando e os números dizem isso. A indústria tem realmente, no Brasil, que tem um grande projeto de modernização do nosso parque industrial. O que é importante é que ela está se recuperando. O estoque de automóveis. Nós batemos em junho o recorde de produção de automóveis. No acumulado de janeiro a agosto de 2014, foram criados 751.456 empregos em todo o país. O Brasil está gerando emprego permanentemente. Esse ano não teve nenhum mês negativo. O nosso segundo semestre seguramente será melhor do que o primeiro semestre. E nós teremos, nesse segundo semestre, continuadamente um aumento de emprego. Ainda de acordo com o Caged, a região Nordeste foi a que mais se destacou na geração de postos de trabalho. Em agosto, todas as cinco regiões do país registraram crescimento no nível de emprego formal. A região Nordeste criou pouco mais de 42 mil postos formais em agosto. O Ceará foi o estado da região que mais abriu vagas, cerca de 9.500. A região Norte gerou mais de 8.100 postos de trabalho. O destaque ficou com o Pará, que abriu pouco mais de 5 mil vagas. Já no Centro-Oeste, foram abertas 8.110 vagas. Goiás se destacou, criando quase 3 mil postos formais de trabalho. No Sudeste, foram criadas cerca de 32.500 vagas. O estado que mais criou empregos foi São Paulo. Só em agosto, foram mais de 29.600. Na região Sul, foram abertos cerca de 10.500 postos de trabalho. Santa Catarina foi o destaque. Foram praticamente 6.600 novas vagas criadas no estado. Para ajudar a traçar um perfil da assistência social no país, começou o preenchimento do Censo Suas, o Sistema Único da Assistência Social. Gestores e conselheiros devem responder questionários, informando, por exemplo, a estrutura e os serviços disponíveis nos centros de atendimento. Desde 2011, esse Centro de Referência de Assistência Social funciona na cidade estrutural, a 12 quilômetros do centro de Brasília. O ponto virou referência para atender a população que vive em situação de risco social, em uma das localidades mais pobres do Distrito Federal. Eu vim aqui por causa que as minhas necessidades são muito grandes, e aí não tem para onde eu correr mesmo, é aqui. O Jucras tem que referenciar famílias no território e trabalhar de forma preventiva. Então a gente oferece o PAIF, que é o Serviço de Acompanhamento e Atendimento Integral à Família, oferece atendimento do Bolsa Família, oferece encaminhamento para curso profissionalizante, sempre na ideia de prevenir situações de direito violado aqui no território. Além de atender a comunidade para, por exemplo, cadastrar beneficiários de programas sociais e prevenir violações de direitos, a partir desta quarta-feira, o centro vai começar a informar os dados para o Censo Suas 2014, do Sistema Único de Assistência Social. Os dados informados anualmente no Censo Suas servem para orientar o poder público na elaboração de políticas voltadas para esta área, e também para melhorar a gestão de programas e a prestação dos serviços à comunidade. O preenchimento do Censo Suas 2014 é obrigatório. Os gestores municipais e estaduais da Assistência Social e Conselheiros vão responder eletronicamente a oito questionários, em prazos diferenciados, que terminam em 28 de novembro. Este ano, a novidade é o questionário sobre serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. O questionário, ele é um forte instrumento de monitoramento do Suas, então ele ajuda a gente a qualificar essas unidades. Então a gente planeja todas as nossas resoluções, nossas normativas, para fim de qualificar o Suas como um todo. Novas regras da Previdência Social vão garantir mais segurança e menos burocracia na hora de atender os beneficiários. Direitos assegurados desde o agendamento do serviço na Previdência Social. Isso significa que ao ligar para o 135, o trabalhador tem o benefício garantido a partir da data e não a partir do atendimento na agência. A regra já existe desde 2006, mas a novidade agora é que o segurado deverá informar o número do CPF no momento em que for agendar o serviço. O nosso sistema de agendamento antes não solicitava o CPF. A partir de agora está solicitando. Esse é um procedimento que melhora tanto a segurança como a rastreabilidade dos pedidos de benefício junto à Previdência. O objetivo da nova resolução é desburocratizar e agilizar o atendimento do cidadão que busca os serviços da Previdência Social. Entre as novas medidas, está que proíbe que o mesmo segurado agende um serviço várias vezes sucessivamente. O diretor de atendimento da Previdência Social, Mário Soria, explica que é mais rápido que o segurado concluiu um único processo do que ficar abrindo vários processos sobre o mesmo assunto. No nosso sistema hoje existe várias regras de segurança. Então, uma pessoa que pede uma aposentadoria para uma agência A, até o momento daquele atendimento não permite ele pedir o mesmo serviço para outras agências. Quando tem um pedido indeferido, por exemplo, ele pode apresentar novos elementos para esse pedido indeferido e o servidor analisar em cima do que já existia mais a nova documentação. É mais célebre para o cidadão que seja feita dessa forma. A Previdência Social faz mais de 200 mil atendimentos por dia em todo o país. Além disso, recebe por mês 5 milhões de ligações por meio da Central de Atendimento 135. Na quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de posse do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que já ocupava o cargo interinamente desde o dia 31 de julho, da aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. O presidente e vice-presidente do STF e o Supremo Tribunal Federal são eleitos pelo plenário do tribunal e têm mandato de dois anos. O presidente do Supremo assume também a presidência do Conselho Nacional de Justiça. A cerimônia de posse do ministro Ricardo Lewandowski e da ministra Carmen Lúcia, na presidência e vice-presidência da Corte, contou com a presença da presidenta Dilma Rousseff. O Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula do Poder Judiciário, composto por 11 ministros de notável saber jurídico. Os ministros do STF são nomeados pela presidenta da República e assumem a vaga após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. As Forças Armadas vão continuar a atuar no combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Foi assinada a renovação do Decreto da Garantia da Lei e da Ordem na região. A renovação do Decreto, Exército, Marinha e Aeronáutica vão permanecer dentro do conjunto de favelas do Complexo da Maré, no estado do Rio de Janeiro. As tropas que atuam com o poder de polícia podem, por exemplo, fazer prisões em flagrante. As Forças Armadas atuam no combate ao crime organizado no estado desde abril. É uma parceria que implica numa relação que respeita, onde se respeita, a linha de comando de cada uma das instituições da área de segurança pública. Da parte do governo federal, eu tenho a reconhecer a qualidade da parceria. A qualidade da parceria que resultou também como uma experiência que nós podemos ter certeza que podemos aplicar. Uma expressão da cultura do Pará. Esse é o carimbó, uma dança típica que existe desde o século XVII e que mistura elementos da cultura negra, indígena e europeia. Ritmo que foi reconhecido oficialmente como patrimônio cultural do Brasil. As saias longas e coloridas, as flores no cabelo, o ritmo rápido nos pés, a alegria da dança. Essa mistura resulta no carimbó, expressão artística que há mais de dois séculos contagia o Pará. As influências indígenas estão nos instrumentos, as africanas na maneira de tocar e dançar e a portuguesa nas roupas dos dançarinos, uma arte tipicamente brasileira. Quando o carimbó toca, ninguém fica parado. Ela é uma manifestação cultural, mas também ela traduz um som, um som da floresta, um som da Amazônia. E quando toca aquele som, ninguém fica parado. Mais do que uma música e uma dança, ele contagia, ele une pessoas. É maravilhoso. Você às vezes está numa roda de carimbó, você nem conhece, você está ali olhando e aí você já vai puxar para dançar o carimbó, une as pessoas, entendeu? Nesta quinta-feira, o carimbó foi reconhecido oficialmente como patrimônio cultural brasileiro. Na capital paraense, Belém, os artistas do carimbó e a ministra da Cultura, Marta Suplicy, acompanharam a sessão do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAN, por teleconferência. Com a transformação do carimbó em patrimônio cultural, o Brasil passa a ter 31 bens e materiais reconhecidos, entre formas de expressão, lugares, saberes e festas. Significa o reconhecimento de uma tradição e de uma prática cultural importantíssima para o país, que até então, mais circunscrita ao estado do Pará, mas que pela sua origem histórica, pela sua diversidade, pela sua importância para as comunidades praticantes, ela passa a ter um significado e uma visibilidade nacionais. Eu estou muito feliz, porque com certeza agora nós vamos poder mostrar e ensinar muitas pessoas aí de outros estados, né? E expandir o nosso carimbó que está na ilha, está isolado, né? O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você, continue com a gente aqui na NBR. E você, continue com a gente aqui na NBR.